Ok, eu acho que eu já sei Eu também acho que eu já sei A gente já pode abrir o olho, né? O que a gente tá de olho fechado até agora? Ah, rola! Gente, vocês pedem toda hora o vídeo com a Yasmin Só que aí eu faço vídeo com a Yasmin, vocês pedem vídeo da Bíblia Aí eu fiz vídeo da Bíblia, vocês pedem vídeo com a Yasmin Então assim, resolve! Ou então eu vou ficar alternando Que nem eu tô fazendo, também funciona Eu assumo, é uma boa opção E eu tô um tempão falando desse vídeo pra vocês Que eu tinha trazido um negócio dos Estados Unidos Pra fazer vídeo, blá 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 Não vende no Brasil, meninas! Não vende no Brasil, meninas! É uma coisa que a gente vai usar aqui hoje Muitas loucuras sexuais A gente vai fazer um desafio Que eu acho que vocês vão gostar Porque envolve... Pegação, troca de saliva Envolve negócio de língua com língua Envolve... Envolve sim Então, meninas, o que vocês vão precisar pra essa receita em casa? Duas tesouras sem pão, tá? Duas tesouras A gente vai precisar, meninas De um bowl Que a gente vai estar usando chapéu Ah, você vai tirar as minhas? É, pra pôr as coisas dentro Um bowl Ó, você é linda de qualquer jeito Aquela que ia pegar as coisas, né? Você vai precisar de um bowl Pra você colocar as coisas dentro E a segunda coisa É que você vai precisar ter um amigo Ou um parente que vem dos Estados Unidos Pra trazer isso aqui pra você Então talvez não seja uma coisa tão simples assim Não vai achar na ordem americana, tá? Será que vende? Talvez vende isso aqui, né? Lógico que vende Vende, né? Mas talvez não ia ser sabores legais Mas aqui, menina, tá focando? Tá focando, meninas É A gente precisa dessa mão, né, cara? É negócio de chapstick Como é que é o nome? Tipo manteiga de cacau? É, tipo um gloss Então tem sabor Coca-Cola Coca-Cola Cherry Que é aquela Coca-Cola de cereja Que só tem nos Estados Unidos, tá, meninas? Meninas Coca-Cola de baunilha Essa eu nunca tomei em casa É minha preferida É minha preferida É muito rica Que preferida é coisa que nem tem no Brasil Ah, então deixa eu contar pra vocês aqui, meninas Uma dica da Tia Iike pra vocês Se vocês querem tomar Coca-Cola com baunilha Em qualquer supermercado, armazém ou vendinha Perto da sua casa Vende extrato de baunilha Você pega a sua soda preferida Coloca no copo, coloca de ela E bota duas gotinhas de extrato de baunilha Fica igual a Coca-Cola de baunilha Com certeza não fica Porque a Coca-Cola não ia fazer isso Não ia ser tão simples, né? Fica igual a Coca-Cola de baunilha Aí você abre, meninas E aqui, ó O bowl tá aqui O bowl tá aqui, hein? Era meu sapelo Aí você joga tudo aqui dentro Deixa eu mostrar Tá louco, hein? Esse de Coca-Cola normal Coca-Cola cereja Coca-Cola baunilha Sprite Que ele não focou ainda Já deu pra ler Sprite esse, gente? Esse é Sprite É Sprite Fanta uva Menina, não tá focando por nada, ó Gente, isso aqui é Fanta laranja, tá? É isso Fanta morango Que dá essa bosta Acabou? Não E tem esse aqui, menina Que chama Barks Que de acordo com isso aqui É um refrigerante de beterraba Vai ser ótimo Esse vai ser bom Então assim, talvez envolva vômito Talvez envolva vômito Quem sabe, né? Vai ser uma surpresa pra todos nós aqui agora, hein? Como que é essa brincadeira? Ela sabe quais os sabores que tem Ela vai fechar o olho E eu vou pegar um aqui Peguei Aí eu vou passar esse no meu lábio E ela vai ter que descobrir qual é Então vamos embora Quem começa? Como é que vai ser? Você fecha o olho e eu coiso Tá, então tá Quero esse Tá, não abre o olho Não vou abrir, gatinha Não abre em nenhum momento Tá bom, gatinha Deixa eu mostrar pra seguidoras Ih, agora vai demorar 5 horas pra focar o negócio Vou passar bastante pra te ajudar, hein? Tá bom Pronto, foi Esse é bem fácil, gente Você já tirou? Porque tem muito cheiro Ai, que nojo É, é brincadeira Cara, eu vou chutar Eu acho que eu sei qual é Ah Fanta laranja É Cara, não tem muito Tem muito cheiro, não tem? Mas ele dá pra confundir com o Cherry Eu não sabia Eu fiquei na dúvida É? É Tá esse Ok Vou mostrar aqui pra seguidores Tá Depois a gente volta aqui Tá É esse aqui, ó Eu não sei se eu tô sentindo o cheiro do que tava em mim Não é o Fanta laranja Ah, show Ah, Carol Mas eu acho que é Fanta Tá, vou chutar Fanta morango Fanta laranja Ah Tá, agora pera que eu vou passar É difícil, né? Eu vou chutar Mas eu não sei se eu vou aceitar Mas eu vou chutar Eu acho que eu sei Eu acho que sabe também Sprite Ok, vou mostrar Tá Você vai focar Hum, show Não é Fanta Eu vou chutar Eita Eu ia chutar Alguma coisa Coca Mas eu vou chutar O refrigerante loucão De beterraba É O refrigerante loucão De beterraba Caraca Ele não tem gosto Nenhum De beterraba Ele tem gosto De paz de dente Gosto de paz de dente Exatamente Dá licença Que eu acertei O refrigerante de beterraba Vai Vai Coca-Cola Eu não Nem beijar Ela quis Nem aí Ela tem A hora que ela quiser Eu não foda Coca-Cola Pura Coca-Cola Como é que você sabe? Cheiro de Coca-Cola Tem, né? Cheiro de Coca-Cola Eu mostrei pra eles Olha a cor Tem cheiro de Coca-Cola Esse Esse aqui Ok, gatinha Docinho Cara, eu acho Só vem uma coisa Na minha cabeça Então eu acho Muito que eu sei Mas esse eu errar Vai ser muito tosco Que eu acho Eu acho Não é você que desce Sou eu Coca-Cola Baunilha Vamos fazer o seguinte Eu passo Você passa E a gente tenta descobrir Fecha o olho As duas Eu vou catar um do chapéu Não vou ver Vou tentar mostrar pra vocês Não sei se vai focar Porque eu vou estar de olho fechado Então assim Não sei o que vai acontecer Eu passo Você passa Eu sento em cima dele Pra gente não ver Aí a gente depois tenta Adivinhar as duas Aí você senta em cima de mim Ai, olha aí Garota Putaria no meu vídeo Isso aqui é family friendly Aí você senta em cima Tá, a gente tenta descobrir Tá, tá bom Tá, então fecha o olho Peguei um Espero que esteja focando Tá, meninas Não deve estar focando Nada, gatinha Não deve, né Não Você tá passando O seu já Isso? Tá É pra eu passar o mesmo? É Ah, eu achei que eu ia passar o outro Ah E a gente ia tentar descobrir Qual que tava em mim Qual que tava em você Ah, tá bom Entendeu? Boa ideia, boa ideia Tá bom Pega um Agora eu vou pegar um aqui Que eu não sei qual é Toma, mostra aí pra câmera Qual é Então tá Deixa eu ver Cadê você? Vem cá Tô aqui Para, Carol Deixa eu sentir o seu Vem aqui, você Ok, eu acho que eu já sei Eu também A gente já pode abrir o olho, né O que que a gente tá de olho fechado até agora? Eu acho que eu já sei chutar os dois Eu também Tá, vamos Então tá Um, dois, três A gente fala o meu O seu Tá Um, dois, três Coca-Cola 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 Gente, duas coisas que eu vou dizer Um, dá pra fazer esse jogo com a crush aí É pra brincar mesmo E dá pra fazer isso com a menina que tu quer pegar Ah, tem um jogo que eu vi na internet, sua Muito legal Manda o link desse vídeo pra ela E fala Cara, por acaso Eu comprei isso aqui Veio dos Estados Unidos Demorou três meses Mas por acaso Chegou aqui Acho que dá bom, hein Eu acho Eu acho Tem uma grande sensação Dá bom, sim Beijo a dessa Então escreve aqui nos comentários O que que vocês acharam de vídeos assim Porque eu tava muito tempo Querendo fazer esse vídeo Com esse negócio de passar batom E aí saber desvinhar a aplicação Gosto de tudo isso E não esquece de curtir o vídeo Se inscrever no canal E assinar o sininho Assinar o sininho tá errado, né Ativar o sininho Comenta também, curte Se não gostou, curte pra baixo Me importa a interação Isso E manda pra todo mundo que você conhece É isso Beijo, obrigada